Bom, agora o golpe da zona azul. Já ouviu falar de ser golpe? Eu achei assustador. Eu tô, na verdade, bem assustado, porque não era pra ser golpe. Já é, assim, já tem que pagar, já é caro pagar. Mas não é esse golpe, é outro golpe. Esse é um, tem outro, né? Não é o golpe do preço e da obrigatoriedade de pagar vagas na rua. Ô, Cátia, a história é daquelas, assim, de deixar a gente de cabelo em pé, olhos bem abertos. Então, quem é motorista, quem tem amigo ou parente com carro, tem que assistir. O Igor Calin, o Felipe Peixoto, desculpa, fez uma matéria que dá todos os detalhes. Olha lá, e presta atenção, né? Ótimo. O motorista estaciona na vaga rotativa. O Flanelinha se aproxima, diz que emitiu um ticket e cobra o valor. Cuidado, às vezes o bilhete é falso. A ação ocorre no Braço, importante região de comércio de São Paulo. Depois que a vítima compra o falso bilhete de estacionamento rotativo, o carro segue aqui de forma irregular. Aí existe o risco da fiscalização da prefeitura passar e aplicar uma multa. E essa multa é de verdade. O motorista vai ter que pagar. A infração é grave. Cinco pontos na carteira e cobrança de quase 200 reais. Estes são alguns bilhetes falsos recebidos por clientes deste comerciante. Está prejudicando muito o comércio aqui na região. Tem criminoso e não tem fiscalização. Por telefone, conversei com uma vítima que não quer se identificar. E mesmo coloco aquele papelzinho, eu recebi a multa. E aí foram três multas, foi um prejuízo grande. Eu me senti lesada. Para disfarçar, alguns flanelinhos tapam parte das placas. Assim, a irregularidade não é detectada pelos radares da viatura da prefeitura que fiscaliza a Zona Azul. Mas encobrir a placa é uma infração pior ainda, gravíssima. Sérgio passou por isso. O carro falou, não, não pode deixar que a gente coloque. Aí, na hora que eu fui ver, na hora de sair, estava com o papelzinho tampando a placa. A guarda multou, acho que duas vezes, não sei, né? A prefeitura de São Paulo e a Estapar, empresa responsável pelo estacionamento rotativo, informaram que nenhum flanelinha tem autorização para vender tickets na rua. Só é permitido comprar o bilhete pelo aplicativo ou nos pontos oficiais de venda. Mas, gente, vai me dizer que a maior parte das pessoas não sabem que é só pelo aplicativo ou nos lugares que são credenciados para comprar? Acho que, às vezes, se catear na coerinha, na pressa, você está procurando e não acha. A gente acaba ratificando. Não precisa comprar baixo o aplicativo. Eu tenho aplicativo no celular. Porque, veja, quando a esmola é demais... O santo tem que desconfiar. O santo tem que desconfiar. Se eles vendem, sei lá, eu quanto tá, que eu passo pelo aplicativo, acho que é cinco reais. Cinco e pouco, depende do lugar. É cinco e pouco, e eles estão vendendo a três. Gente, não tem... Tá escrito promoção? Não tem milagre. Então é trambique. Eu acho que a máxima é aquela, Kátia. Não tem jeito, gente. Não dá pra gente relaxar a hora nenhuma. Não dá. É tenso ligar o dia todo. Tem jeito. Faz o certo, porque é mais fácil, é mais econômico, é mais barato. Você acha que se o cara falar assim, pode parar aqui, que eu vou ficar de olho no seu carro? Eu não posso. Quando vier a pessoa lá do CET, é marronzinho, que em São Paulo a gente fala, que nem tem mais marronzinho, que agora passou um carro que tem umas lentes 360, que eles olham tudo e mais um pouco. Até a calcinha que a gente tá usando é que eu posso olhar. Aquele carro é do Jiraya, né? É do Jiraya. E eles pegam tudo. Menos os bandidos, né? É fácil. Eles acham.